Ah, Fih, que chato, não tem nada pra assistir nessa televisão, eu já assisti todos os programas e já cansei, né? Não tem nada pra fazer nessas férias, ai, eu fico o dia inteiro fazendo nada. Quer saber? Eu acho que eu vou dormir, porque dormir é vida, né? Ai, cadê meu quarto? Aqui. Ai, deitar aqui na minha cama, poder dormir. Ai, eu quero dormir, olha, por muito tempo, acho que eu vou dormir... Deixa eu ver, já são oito da noite, é, dá de adormir e acordar amanhã. Já que não tem nada pra fazer, eu vou adormir. Mas seria tão legal se eu pudesse voltar a ser criança por um dia, né? Imagina, eu vou poder ir no parquinho, vou poder brincar, vou poder fazer um montão de coisa que eu não posso fazer agora, né? Eu ia sair desse tédio. Ah, mas pena que eu já tenho 14 anos, então eu não posso fazer isso. Ainda é de noite, mas eu tô com vontade de acordar, que coisa estranha. Geralmente eu quero dormir até muito tarde. Mas tá bom, eu acho que eu vou levantar, eu vou ir no banheiro, tomar meu café da manhã. Nossa, eu tô me sentindo tão com vontade de sair correndo por aí, que estranho, eu não sei o que aconteceu, mas ok. Banheiro... Aqui, deixa eu lavar minhas mãos, escovar meus dentes... Peraí! Eu virei criança! Eu não acredito, o que que tá acontecendo? Gente, socorro, eu virei criança! Será que eu virei criança por um dia? Meu Deus, eu virei criança! Isso aqui é muito doido, mas... Já que eu sou criança, eu vou viver um dia como criança. Então eu vou escovar meus dentes aqui pra esse dia ser muito legal. Eu vou poder ir no parquinho porque eu não vou faz tempo. Aí, pronto, escovei meus dentes. E agora eu vou tomar meu café da manhã. O que que tem de café da manhã? Ah, não tem nada de café da manhã, como sempre, mas ok. Eu acho que eu vou lá tomar café na padaria e eu vou no parquinho. A última vez que eu fui no parquinho foi há quatro anos atrás. Então, eu tô muito ansiosa porque faz tempo. Eu não sei se eu vou tomar café primeiro, se eu vou no parquinho, eu acho que eu vou tomar café. Nossa, o café tá longe, eu ia demorar um ano pra eu chegar lá. Mas tudo bem. Nossa, eu tô muito pequena, como assim? E essa blusa, essa roupa fofa? Meu Deus do céu. Mas será que depois eu vou voltar a ser adolescente de novo? Eu espero que sim, né? Aê, finalmente cheguei no café. Ai, o que que o moço aqui do café vai achar? Vai achar que eu sou uma criança normal, mas eu vou dizer que eu sou eu. E aí, barista, tudo bem? Quanto tempo? Oi, peraí. Você é a menina que mora lá naquela casa grande da cidade? Sou eu mesma. Eu virei criança, você acredita? Eu só posso estar ficando doido, né? Você virar criança. Ah, capaz, você deve ser a irmãzinha dela. O que que você vai querer pra comer ou pra tomar hoje? Ai, ai, ai. Ninguém acredita em mim, mas eu sei porquê, né? Afinal, isso aqui é muito doido. Eu vou querer... Deixa eu ver. Eu quero Nescau. Eu quero Nescau. Obrigada, barista. Deixa eu sentar aqui e tomar uma Nescau. Hum, ai, eu amo Nescau. Peraí, tá tudo errado aqui. Hum, ai, quanto tempo eu não tomo Nescau. Também minha mãe não compra mais, né? Mas ok. Hum, ai, pronto. Tomei. E agora o que que eu posso fazer de tão legal nessa cidade grande agora que eu voltei a ser criança? Eu não me lembro muito bem o que que eu fazia quando eu era criança. Mas, talvez... Peraí, o que que é isso? Ah, tá. Aqui é a escolinha, né? Deixa eu... Deixa eu vim aqui. O que que tem de legal aqui? Ah, tem quadro pra pintar. Nossa. Mas eu não tô afim de pintar, não. Eu vou lá no parquinho que eu tô com muita saudade. Nossa, eu tô com muita saudade mesmo de brincar no parquinho. Porque eu sendo adolescente indo no parquinho, primeiro, eu ia quebrar o brinquedo. Segundo, todo mundo ia ficar falando. Olha, eu cheguei no parquinho, meu Deus. Ai, meu Deus, olha o tamanho desse escorrega. Ele tá muito grande. Meu Deus, eu vou em cada brinquedo desses. Peraí, o que que é esse? Esse aqui é um ratinho. Dá de girar no ratinho. Nossa, peraí. Deixa eu girar ele. Não tem como girar o ratinho? O quê? Ah, não dá. Nossa. O balanço. Meu Deus, quanto tempo. Balanço, balanço. Ok, eu tô entrando muito na vida de criança. Mas eu ainda sou adolescente. Meu Deus, que alto. Isso aqui é muito alto, gente. Socorro. Hum, agora eu quero ir num escorrega desses. Tem que fazer parkour. Nossa, na minha época não tinha isso. O parquinho, ele tá todo novo. Na minha época, ele era bem simplesinho. Olha o tamanho desse escorregador. Mas ok, bora lá. Um, dois, três. Ai, meu Deus. E eu dei de cara no chão. Eu quero ir num escorrega agora. Ai, que saudade. Esse escorrega espreitado de azul, porque antigamente ele era vermelho. Vermelho. Uhul. Ai, meu Deus. Quero ir pra fora. Meu Deus. Tá. E agora, o que eu posso fazer aqui na minha rotina de criança por um dia? Meu Deus. Eu cheguei na praia. Antigamente. Ou melhor, antes de eu virar criança, eu só ficava aqui sentada nessa coisa. Mas agora eu tenho muita energia pra eu poder pular na água. Vamos nadar. Nossa, que saudade de nadar. Meu Deus, eu vou mergulhar. Aí, pronto. Chega, chega, chega. Não vou exagerar, né? As pessoas devem estar achando que eu sou doida, mas ok. Bom, já tá ficando tarde. É cinco da tarde. Então, eu vou voltar aqui pra casa pra ver se eu acho alguma coisa legal pra eu fazer. Porque eu não posso ficar sozinha aqui fora, né? Porque eu sou uma criança agora. Então... Ai, o meu ursinho. Quanto tempo. Rosinha. Nossa, que saudade de vocês. Os meus bloquinhos. Ai, quanto tempo eu não brinco com isso. Que legal, que legal, que legal. Eu acho que eu vou dormir, porque, ó, já escureceu. E, peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa. Ai, aqui tem mais coisa. Nossa, eu tava com muita saudade. Esse dia foi super legal. Eu podia fazer um montão de coisa que eu não podia fazer. Na verdade, que eu não podia não, né? Mas é que eu não tinha tanta energia. Ou, né, não tava muito na idade certa pra fazer. Então, agora eu vou dormir. Cadê o meu quarto aqui? Tomara que amanhã dê tudo certo, que eu volte pra minha vida. Ou não, não sei. Seria legal continuar sendo criança, né? Mas tudo bem. Ai, ai, que sono. Eu vou dormir aqui. Ai, ai, é cinco da manhã, mas eu vou levantar. Porque eu tô com energia ainda. Eu acho que é da... De eu ser criança por um dia. Ai, foi muito legal. Deixa eu descer aqui. Mas que estranho. Eu ainda tô me sentindo com bastante energia pra brincar. Pera, brincar? Que brincar é o quê? Eu tenho que ficar assistindo TV. Usar meu celular. Como assim brincar hoje? Ah, não. Eu ainda sou criança. Como assim? Como assim? Eu não voltei a virar adolescente. E agora? O que vai acontecer comigo? Não. Mas quem vai decidir o que vai acontecer comigo vai ser vocês. Comentem aí nos comentários o que vai acontecer comigo no próximo episódio dessa historinha. E a melhor história, a melhor continuação eu vou usar pra minha continuação aqui. Então comentem muito a ideia de vocês. E deixem muito like no vídeo. É isso. Um beijo a todos e fui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.